É muito gelo Agora tá bonito O pior foi pegar isso na estrada Olha só como que tá o asfalto aqui Olha só Os carros quase parando, encalhando em cima da pedra Olha só Olha aqui o tamanho da pedreira Ali encalhou Parece neve Aqui já tem um carro encalhado Acelera aí que vai encalhar Olha só Meio do asfalto isso aqui Olha só Acabou com todos os pomares Pomares de maçã As telas caíram todas no chão Olha só Parece neve Meu Deus Acabou com tudo, né? A carga parece ser menos Sabe o que é interessante? Parece que não estragou nada Não, estragou esse limpo? Olha Olha Por que é importante? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Caraca, velho, essa tá com a boca aberta. Será que eu vou fazer com a minha? Ah, não. Caralho, não. Caralho, não. Caralho, não. Caralho, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL